Hum... Pô, faz tempo, hein, Chari? Metei um terrorzão. Norwood Hitchhike. ETBR ou PT English, então, mano? É foda, né? Não tem que jogar em English Brazuca, então. Tá? Vem mais Apple os 9, Lennon Brea por uns 3 meses. Espanhol não vai? Você acha que eu sei falar espanhol, mano? É mó difícil, mano. Norwood Hitchhike, 16 de junho, mano. Uhum, uhum. Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. Aconteceu comigo, né, no caso. Eu tenho um pouco mais de 21 agora. Eu ainda lembro disso bem claramente, porque com o assustado eu fiquei. É, eu tava meio hesitante em escrever isso na internet de começo, né? Mas botar isso aí talvez me ajude, mesmo que seja só um pouquinho. Botar isso na internet, né, no caso. Alô? Eu era uma daquelas pessoas que amava convenções de jogos. Ai, chat, ele é na BGS Gamer. Eu ia pra toda convenção, né, todo evento, que eu tinha a chance de ir. E algumas vezes até conhecer alguns meus amigos online, que eu conheci online, né? Uhum. Mesmo que meus pais não fossem, não estivessem sempre muito animados com a ideia de eu ir dirigir através de estados, né? Pra ir nessas conferências. Mas uma passagem de avião era muito caro. Esse evento que eu fui foi muito legal, mano. E agora era a hora de voltar pra casa, dirigir de volta pra casa, né? Mas quando eu saí, eu percebi que o trânsito tava horrível. Eu decidi então que eu pegaria o caminho mais longo pra evitar o trânsito. Uhum. Era uma dirigidade? Chat, como é que a gente dirige? Era uma viagem de mais ou menos 12 horas. Mano, eu falo muito mano? Ele mandou um mano? Eu falo mano, chat, é porque eu acho que eu tô falando com vocês, mano. Ai, eu falei mano de novo. 12 horas de viagem, vambora. É, nesse passo aqui, você vai umas 24 horas de viagem, né? Mas tudo bem. Né? Isso, é ótimo ler mensagem dirigindo mesmo. O Eida me mandou mensagem. Cara, como é que eu vou ler dirigindo o carro? Vou parar o carro no meio da rua, calma. Dá pra eu sair do carro, mano? Como é que eu vejo as mensagens aqui, mano? Mensagem é pro meu papai. Papai mandou mensagem. Você ligou? Sim, eu acho que eu vou naquele evento. É, você poderia me emprestar o carro por 5 dias, por favor? Com quem? Com o Eidan. Aquele seu amigo da internet. Ele é um cara legal. Não, você não vai dirigir por 10 horas sozinho. Bem, é... Eu já decidi. Eu vou te levar lá. Por que você não entende nada? Vamos conversar quando eu chegar em casa. Dirija com cuidado. Não se esqueça de me ligar. Quase corfei. Não se esqueça de me ligar. É, entendi, papai. Daí ele mandou o contato do Eidan. Mais alguma coisa? Eu tô indo embora. Dirija com cuidado. Oxe, tem um carro passando do meu lado, mano. Daí o Eidan, que é meu brother, que eu tava indo, né, mano? É, discord! É... Vou ver se eu consigo pegar o carro. Vou te avisar. Finalmente, vou levar o Milo pra uma caminhada. Alright, ok, lol. Ok, o plano vai rolar. Aí sim, espera. Você vai pegar o carro? Claro. Que garota crescida, hein, mano? Você tem certeza que a Ash não vai? Ah... Eu vou pegar... Eu vou levar o skate também. Eu vi que tem um parque de skate muito legal por perto. Parece divertido. Discord, onde você está? Tô quase chegando. Eu não te vejo. Camisa de pêssego. Ah... Cor de pêssego. Pitch shirt. É... Foi divertido. É... Eu me diverti bastante. Obrigado por se juntar comigo, por vir comigo, né? Carinha feliz. Ah... Você vai dirigir o caminho todo, tem certeza? Eu não tenho escolha agora. Tenho? Você poderia ir embora amanhã de manhã. Ok, me li quando você voltar pra sua caverna? Ok, papai. É... Não sei se vai ser nessa vida, entretanto. O que você quer dizer com isso? Tô preso no maior trânsito do país. Isso é ruim. That sucks. É... Não tá muito bom aqui também. Eu acho que todas as pessoas do evento... Eu acho que eles estão redirecionando aqui. Tem que fazer o que você tem que fazer. Tá bom, chat. Caralho, eu fiquei parado no meio do trânsito. Maior tráfico do país. Eu falei, o maior trânsito do país, mano. Às vezes eu vou traduzir, daí eu falo a palavra literal. Acontece, né, mano? Mano, o foda é que assim... Agora eu entendi porque é uma viagem de 12 horas, mano. O cara tá indo a 40 km por hora. Ô, papai, é foda, né? Eu vou bater o carro, mano. Onde você está? Ainda tô 6 horas longe da cidade. Tô preso num trânsito. Fake news do caralho. Eu tô preso num trânsito porra nenhuma. Metei num Travis Scott. É um Travis Scott? Meu Deus, eu tenho que deletar esse vod. Se for um Travis Scott mesmo. Quando eu tava lá na metade do caminho, eu percebi que tava acabando a gasolina. Não é? Ah, tá. Então, beleza. Dá pra eu responder meu papai? Pai! Eu não era o melhor em dirigir. É. Era, né? É ela, né? No caso, é a Holly. Falei pra pegar aquele voo. Ô, pai, você ia apagar o bagulho? Pois é, então, baixa a bola, né? Ô, caralho. Ô, Holly, vai ser tarde quando você chegar. Espero que você esteja se sentindo bem. Pai, não dá pra eu ler e dirigir ao mesmo tempo. Vou apagar essa mensagem aqui. Falar direito com o teu pai? Mas eu não tô falando com o meu pai. Eu tô lendo só. O postinho de gasosa. É isso. É... Tá bom. Eu não sei botar gasolina, mas... Boa tarde. Norwood Gas Station. Boa tarde. Ah, tem que entrar, mano. Não terminou o Prey? Terminei, mano. E aí, meu príncipe? Pode botar 10 doll na bomba 2? Ah, tem que entrar na bomba 2? Alô? Ih, agora é mamãe. Me mandou zap. Tá indo pra ponte sozinha? A ponte? Ah... A rua de Norwood Valley, quero dizer. A rodovia, né? Que seja. Não muitas pessoas vão lá nessa época do ano. Tome cuidado. Hum... O que você quer dizer com isso? É... Por séculos, muitas pessoas estão desaparecendo lá embaixo. E as pessoas que saem procurando por elas nunca voltam. Pessoas locais dizem que o monstro de Norwood Valley destruiu eles, né? E pendurou eles de ponta cabeça nas árvores. Caralho. É... Cara, obrigado pela... Pela gasolina, né, mano? Que isso? O monstro de Norwood Valley. É, eu já vi o monstro ali naquela van. Ah, mamãe me mandou zap. Holly? Mãe? Ah, ela respondeu papai. Eu vou ficar bem, pai. E o mano aqui não respondeu, não? Mamãe? Explorado aqui, né? Vai que tem alguma coisa pra eu pegar. Ai, que susto. Eu nem vi esse cara, mano. Que isso? Uma sombra ali. Ah, e mais uma coisa. Você vê uma mulher de branco ou azul tentando pegar uma carona? Não pare. Apenas pise no acelerador o máximo que você conseguir. E? Por quê? Por quê? Algumas pessoas dizem... Disseram que ela morreu num acidente de carro na noite do seu baile. Alguns dizem que ela busca vingança depois que ela foi assassinada lá. De qualquer forma, ela tá querendo sangue, mano. O que é que você faça? Nunca, sob qualquer circunstância, pegue alguém de carona. Essas pessoas aí na rua, botando seus dedos pra cima, né? Pedindo carona. Eles não são o que você pensa, senhora. Eles não são o que você pensa. Aí é foda. Eu não vou pedir carona. Eu não vou aceitar carona de ninguém. Não é louco. Quer dizer, pedir carona não. Vou aceitar carona, né? Os outros tão pedindo. Não sei se você vai encontrar alguma loja essa hora. Mas acabou a comida de cachorro. Ou você consegue comprar alguma coisa pro Milo, eu vou te pagar de volta. Ah, merda. Será que tem comida de cachorro aqui, chat? Se não parar é desumilde. É, vai nessa. Até se tomar uma facada, né? Vai nessa de desumilde, mano. Ah, achei que dava pra eu perguntar pra comida de cachorro. Tem comida de cachorro aqui? Apple chips. Não. Eu não quero isso. Eu quero comida de cachorro, mano. Acho que não tem comida de cachorro aqui, né, chat? É o Milo. Meu cachorro. Jogou o negócio do cara no chão. É, então. Pit cookies. Lion. Cara, não tem comida de cachorro aqui não, hein, mano. Eu vou ficar devendo pra minha mãe. Apple chips. Não, nada de cachorro. Cachorro não pode comer esse tipo de coisa. Ô, meu anjo. Tem comida de dog aqui? Tati, vambora. Tem comida de cachorro não. Pega qualquer coisa aí. Não pode dar qualquer coisa pro cachorro, mano. Tá louco? Vambora, mano. Cara, se tiver uma mina num vestido azul ou branco, não para. Na verdade, ele falou pra não parar pra ninguém, né? Então. Ainda tá falando que tá sem gasolina, velho. Calma, eu tenho que botar gasolina. Não tenho? Eu não botei, cara. Agora que eu lembrei. Ele falou bomba 2. Bomba 2 é aquela. Qual que é essa daqui? Não botei a gasolina, chat. Que isso? Calma aí. Deixa eu dar uma ré. Como é que entra no carro? Eu não consigo dar no retrovisor, mano. Eu vou bater, provavelmente, porque eu não enxergo. Bater porra nem. Homem, respeita. Pelo amor de Deus, mano. Aí, nice. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Enchi o tanque e caí na estrada de novo. Vambora. Já que mamãe pediu, eu vou ter que comprar alguma coisa pro Milo da loja. Ô, cacete. Eu fui lá. Vou comprar aquela porra ali mesmo. O Apple Chips, mano. Ele não come isso, mas... 10 doll pra encher o tanque? Eu vou ser ver, mano. Vamos ver se eu consigo comprar isso. Não precisava. Ué, você precisa de comida de cachorro, mano. Tem um meat snack ali, hein? Se pá, é aquilo que eu vou, hein? Acho que eu vou comprar isso. Um petisquinho de carne, né? Vambora. NASA abrirá pelo sub. Ninteluck abrirá pelos dois anos. Nacho? Gente, eu comi. Eu comi. Não era pra comer. Não era pra comer. Calma. Consumir esses itens aumenta sua velocidade de corrida. E eu vou ter que correr? Não, cancela! Eu comi de novo. Mano, como é que eu como comida pro meu cachorro? Caralho, eu corro mesmo, hein? Aqui! Vai ser cinco doll, senhora. Claro. Toma. Achei, mano. Tava mó escondida a ração. Comer até umas carninhas sem querer, mano. Foi aquela van que tava aqui, hein? Nice, nice. Vambora. Vambora, vambora. Estar na estrada fez você perceber uma coisa. Hum. Monstros realmente existem. Claro que existem. E cada um deles parece igual você ou eu. Vale por você, mano. Mamãe! Eu vou bater, mano. Calma. Mano, é difícil. Não tem como eu ler e dirigir, velho. É, surpreendentemente, tinha comida de cachorro na estação... No posto de gasolina, no caso. E você não precisa me pagar por ela. Não tá fora da validade ou nada assim, certo? Claro que não, mamãe. Cê acha? Vou comprar o bagulho fora da validade pro Milo, mano? Nunca. Oxe. Calma, chat. Só testando se o farol tava ligado, né? Vou aumentar. Tem um carro aqui, hein? Tô vendo. Astronomical? Não é aquele cara que joga Rocket League lá no Brasil. Tô brincando, Astronomy. Ele mesmo? Vou ultrapassar em lugar proibido, mano. Eu não aguento esse cara aí em slow motion, não, mano. Eu vou meter a fuga. Caralho, se eu enxergasse... Caralho, o cara deu um pau em mim. Que isso? Sumiu. É pau. Comeu um pau, mano, na estrada. Aperta a shift e vê se o carro tem nitro. Não tem, mano. Chat, eu acho que a loira do banheiro vai aparecer daqui a pouco. Mano, é difícil manter esse carrilhar reto, viu? Falar pra vocês. Ih, riva de terra. A ponte. A estrada de... Eu esqueci o nome. Northwood Valley? Ah, não. A loira vai aparecer a loira do banheiro. Não para. Mano, eu já tinha voltado, mano. Eu já tinha metido um cavalo de pau aí, voltado e parado no poço lá. Eu dormia no poço lá, mano. Ai, caralho. Ai, arrepiei, mano. Ai, caralho. Não, 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 não. Não para, não para. Eu fiquei curioso. Eu ia abrir aquele carro pra ver se tinha loot. Olha pro lado. Tá louco, caralho. Tem ninguém sentado no meu lado, não. Outro posto? Ou é a mesma ponte? Não, é outra ponte. Não pode virar à esquerda aqui, hein? Tem algo muito esquisito nessa noite. Sobre aquela noite, né? Eu vi dois grandes troncos no meio da rua bloqueando o caminho pra frente. Por que será, né? Parecia como se alguém deliberadamente tivesse colocado eles lá. Ah, não me diga. Mas eu não pensei muito nisso naquela época. Na hora. Eles eram muito pesados. Para, larga o tronco! Ah, eu passo ali. A gente faz passar. Eu tinha que mover os troncos pra seguir em frente. Essa louca não consegue mover. Ela não para. Ah, é só apertar o botão que ela... Não. Larga. Larga o tronco. Puxa! Já moveu os troncos. Ai! Cate. Eu movi o tronco. Oxe! Eu já movi o tronco! Mano, esse tronco tá bugado, gente. Será que eu tenho que puxar pra cá esse? Ah, era pra cá. Era pro outro lado. Não entendi. Era pro outro lado que tinha que puxar. Ah, que ótimo. O carro não liga agora. Acelera! Ah, tá saindo fumaça do carro. É piada. O carro não ligava de volta. Relaxa. Eu fiz quatro cursos de mecânica. Eu se masturbo. E dessa forma eu fiquei presa, perdida, no meio do nada. Sem sinal no celular. Eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu não fiquei com medo, né? Um pouquinho impaciente. Não quero que pareça como se isso seja uma história clichê de terror, mas... Através da minha vida, me falavam pra não aceitar carona de estranhos. Mas naquele momento eu não tinha escolha. Eu estava com medo de pensar quanto tempo demoraria pra alguém passar aqui. Foda-se. O carro já era, mano. Já era. 10h23 da noite. Eu vi um carro se aproximando. Cuidado! Por terror, por medo. Eu não entendia como alguém podia deixar outro ser humano perdido assim, né? Cara, provavelmente é aquele cara do posto, mano. É tudo uma conspiração. Ele furou o bagulho do teu carro e falou pra ninguém te dar carona pra ele vir te ajudar depois. Você acha? 10h43, chat. Fecha a rua de novo? Porra, é uma boa ideia, né? Eu cliquei no carro sem querer. Sai do carro! Oh! Parou! Oh, caralho, mano. E essa manta acústica do Creeper do Minecraft? Foda. Voltei, voltei. Vambora. Será que eu vou poder entrar? Eu posso ir atrás aqui pra não dar merda? Ah, né? Pode abrir. Caralho. Ah, é o cara que tava comprando lá. Você é a garota do posto de gasolina. Muito obrigado por parar. O que você tá tentando fazer aqui? Meu carro acabou de quebrar. Eu não consigo chamar ajuda porque não tem sinal. Você acha que consegue me dar uma carona? Onde você tá indo? Cara! Só seguindo a estrada ou na parada mais próxima onde eu possa chamar ajuda, pedir ajuda. Eu acho que é aqui, né? Entre. Muito obrigado. É... Pode esperar eu pegar minhas coisas? Se apresse. Só taca, arremessa as coisas aqui na traseira, na caçamba. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Relaxa, relaxa, mancha. É, você podia dar uma ré também, né, cara? Vamos ajudar os outros, né? Aí é foda, né? Bom. Apenas tinha duas mãos. É, é verdade. Quer ver que ele vai roubar minhas roupas, chat? A comida dos cachorros é a última que eu vou pegar, mano. Ah, eu vou pegar. Meu bonezinho também. Desliga o farol. Irmão, essa é a minha última das preocupações, mano. Acelera. Peguei! Terminei. Finalmente, suba rápido. Vambora, mano. Pode ser... Ah, obrigado. O pessoal gosta de andar devagar aqui nessa cidade, né? Fica cuidadoso no trânsito, né? O carro ficou abertaço. Ixi, já tinha a minha última das preocupações. Ah... Então, você não vai falar quem é você e onde você está indo? Cara! Puta, eu vou falar. Eu estava dirigindo para casa, né? Aquela porcaria quebrou. Jason? O quê? Meu nome é Jason. Cara, eu sou a Holly. Pô, mandar um zap para a minha mãe. Eu já tinha mandado cinco zap para a minha mãe. Já tinha mandado foto do Jason. Foto da placa do carro do Jason. Você está com bastante sorte que eu tive que estar desse lado da cidade essa noite. Devo dizer que você é uma... Uma jovenzinha muito corajosa. O que isso significa? É, você não faz ideia do que aconteceu com o seu carro lá atrás? Cara, é um carro velho, né? É isso? Eu acho que sim. Sei lá, mano. Cara, tem um carro de mecânico ou caralho? No meio da noite, você acha que eu vou adivinhar? O cara quer que eu faça o quê, mano? Revisão do carro no meio da estrada, né? Está suspeito? Eu acho que ele é em chat. Então, o que você acha sobre o que ele disse para você lá na posto de gasolina? Ele realmente me assustou, vai. Interessante. E... Aquele idiota fala isso para toda pessoa que está viajando aqui. Botão esquerdo para falar. Então, é verdade? O quê? O monstro? Vamos dizer que eu nunca vi o monstro eu mesmo, né? Mas há... Tem algumas coisas. E sinto que o seu carro ter quebrado pode ter sido uma delas. Ei, ouça. Eu não quero parecer um idiota, mas apenas lembre-se disso. Não mexa com eles e eles não vão mexer com você. Tá bom. Bom, não vou mexer com monstro nenhum, mano. Está tranquilo, né? Então, incomode eles e eles não vão te incomodar, ele falou. Sus? Sabe, eu sinto muito ter sido um babaca com você antes. Eu não sou muito bom com pessoas. Ai, com monstros! O cara que ele foi um babaca comigo, quando ele falou para eu jogar as coisas no meu carro. Antes do abrir há pelos dois meses. Meia-noite, chat. Meia-noite. Depois de conversar um pouquinho, ele me deixou no motel. Aparentemente, eles ofereciam assistência na beira da estrada, né, mano? E, além disso, eu pensei que eu podia descansar um pouco. Tenha cuidado, tem todos os tipos de pessoa lá fora. Ele disse meio bizarramente antes de ir embora. Caralho, agora você corre, né, porra? Agora o cara sai no pau, mano. Tinha um homem com a vibe mais bizarra imaginável. Opa, tá bizarro mesmo. A garota precisa de um quarto para descansar à noite? Quanto que é? Ou eu só vou ficar aqui algumas horas? Cara, eu vou falar que sim, só vou ficar aqui algumas horas. Quarenta? Só dinheiro. Eu pago, né? Caralho, quarenta dói o chat. Nesse hotelzinho, meia-bomba, mano. Quarto número nove. Bem ali. Peguei a chave. Falar sobre o carro? Posso falar. Noventa dói e o Tommy vai cuidar do carro. Dar um jeito no carro. Primeira coisa da manhã. Vai perfeito. Eu pago noventa dói. Vambora. Cara, eu tô sendo escamado nesse hotel. Essa é a verdadeira história de terror. Bom, vou avisar o Tommy. Mais uma última coisa. A gente não acordar os outros hóspedes. Eles talvez não sejam muito gentis com isso. Não, por que eu acordaria os outros hóspedes? Mas, mano, na moral, ela. Bom, tô com a chave do quarto. Número nove. Tem minhas coisas. Preciso levar provavelmente depois. Onde é que é o quarto número nove, mano? Um? Deve ser ali, então. Não, ali deve ser o doze. O nove deve ser ali, ó. É aquele. É aquele ali, ó. Aquele ali. Caralho, acertei. Cagada da porra. É... Calma. O Aiden... Ah, a mensagem que eu mandei pro meu pai não chegou. Pai, eu vou ter... É... Talvez eu tenha que ficar no motel à noite, né? Passar a noite no motel. E o Aiden mandou... Onde você está? Seu pai tá me ligando. E a mamãe mandou... Holly? Tem serviço. Tem sinal. Como é que eu ia entrar ali, mano? Não consigo entrar ali. Ah, agora consegui. Que isso? Era agradável e quente dentro. Cê tá... Porra, mano. Eu nem li o que ela foi que escreveu ali. Eu nem li o que escreveu ali. Eu nem li. Escreveu alguma coisa. Caralho, eu perdi uns sete anos e meio de vida. Agradável e quente dentro? Vai tomar no cu. Quem é você? Eu tome? Nossa, eu perdi o movimento dos braços. Você tá fazendo assim aqui? Você me assustou pra porra. Quem é você? Eu sou o Tommy. O serviço de quarto aqui no Hotel Roadway. A melhor parada em Norwood. É a única, provavelmente, né? O que você tá fazendo aí dentro? Sabe? Coisa de limpeza. O cara na mesa da frente, né? Da recepção. Me deu esse quarto. Hehehe. Eu vou ter que te pedir pra ficar lá fora enquanto eu preparo o quarto. Vou pegar minhas coisas. Ok. Cacete. Que susto, cara. Na moral... Fabinho, será que é o Fabinho da Escarla de Ouro, mano? Conseguiu um emprego aí arrumando o hotel? Hehehe. Só tenho duas mãos. Grafta uma a mais, velho. Tomar no seu cu, hein? Na moral, mano. Caio, brilha pelos 100 bits. Tá olhando ali de beira do quarto? Para com isso. Nossa. É o mesmo cara do posto? Hum, cara. Nada a ver. Cara, por que eu não consigo entrar aqui? Agora eu consegui. Vai fora, mano. Eu tô chorando de rir? Não entendi. Por quê? Hotel. Susto, mano. Kaique, brilha pelos 6. Baraldir, brilha pelos 9. Conteúdo de qualidade nacional. De novo, cara. Falaram isso. Qualquer um meme da qualidade nacional. Tinha uma conversa com o Joe sobre a situação. Tende errado com essas pessoas. Mas não se preocupe. Mas não se preocupe. É seguro aqui. Eu vou pegar seu carro. E também o telefone do quarto não tá funcionando. precisar de alguma coisa, apenas peça na recepção. A gente tá tentando consertar, mas a gente não tem tido muitos hóspedes recentemente. Mas tem uma boa noite. Caralho, é o soldadinho do Eberson zonho, tá liga? Vamos testar, né? Se não tá funcionando mesmo. É... Me arrependi. Como é que tira esse som? Puta merda. Que erro que eu cometi, hein? Tomar um banho, né, chat? Não dá pra eu tomar um banho. Acho que só dá pra eu dormir. Não dá pra eu tomar um banho. Barulho? Tô um pouco me fodendo, mano. Eu não vou conseguir dormir se não tiver Superman aqui pra me olhar. O dia que eu previ isso, achei alguma coisa errada nesse lugar. Muito errada. Não consegui atirar esse sentimento de que alguma coisa não tava certa. É... O sentimento de cansaço sendo substituído por ansiedade. Uma xícara quente de café ajudaria, eu pensei. Eu me travei. Onde que eu vou tomar uma xícara quente de café? Alan? O que que eu fiz? Ah, eu não sei tomar uma xícara de café. Ah, às vezes eu só pensei isso, né, chat? Eu não quero realmente tomar uma xícara de café. Né? Ela quer. Ela pensou, né? Eu não consigo entrar aqui nunca. Vamos explorar daqui, mano. Filha da puta. Quem que tá nessa porra aqui? Ai, que susto. Eu fiquei com medo. Dá pra eu dormir de volta? Não queria mais dormir. Só café me ajudaria a ficar acordada. Tati, onde é que eu vou arranjar porra um café, mano? Eu não precisava disso. É remédio de cura? É cura? Consegui pedir serviço de quarto por aqui? E não. Gente, eu não sei onde eu pego café, mano. Aqui? Ah, achei café. Cara, eu vou meter. Um chocolate quente com leite. Não tem. Só tem café, cappuccino. Vou meter um cappuccino, vai. Vou meter um cappuccino. Vou meter um cappuccino. Tá bonito essa imagem aí. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Vou meter um cappuccino. Acaridas, vai para os dois meses. Tomei? Meu Deus, inverteu a minha câmera. Meu mouse. Inverteu tudo. É, os controles estão todos invertidos. Eu ouvi um periquito. Vai! Vai que eu não enxergo. Eu estou sem óculos. Tem alguém atrás de mim? Entra! Mano, você andando certo. Já é difícil subir aqui. Imagina andando errado. Ai! Ai! Ai, fiquei com medo. Ai, achei que tinha coisa atrás de mim. Inverteu todos os controles, gente. Dormi. Dormi. Foda-se. Que medo, cara. Fiquei com medo. Tem uma coisinha atrás de mim. Ai, mano. 3 e 18. Estava sedada. Gente, tinha alguém ali. Entrou no meu armário. Entrou no meu armário. Eu não consigo. Ah, mano. Ai! Que susto, a porta demorou muito pra abrir Depois abriu e me assustou Eu não vou ter que rejogar tudo, né Ai, tem autosave, nice Calma que acho que tem um gato aqui Mano, tinha realmente um peladão No meu armário, cês viram? O cara era um dinossauro? Era um dinossauro Rex, né, pelo grito Que isso, cara? Eu achei que não ia ter nada lá Nossa, VNSH Zebra Plus 5 Não mexa com eles É, não posso incomodar os bichos, né, mano? Mas quem disse que era um bicho? Achei que era um homem Né, não sabia que era um monstro do demônio Galho Bom Vou vazar, mano Depois que eu Calei esses apos da minha mãe Do Aiden Ó o susto, hein, chat? Prepara Pronto Pronto Pronto, pronto, pronto Tá samba Mandestri BA Plus 22 Igor BA Plus 8 Já perde uns 7 anos de vida com esse susto Perde ou perdi? Perdemos, né? Mais 12 hidratação Calma, eu tenho que hidratar? E não pode falar palavrão Ah, tá Ah, quase acabei com a minha água Ai, quase golpei Nossa, bebi, hein? Nossa, mano Usa o carrinho Tem carrinho aqui? Cara, esse hotel aqui é meia bomba Puta, tem um carrinho aqui, mano Nem fudendo Dá pra eu botar meus itens aqui nesse carrinho Não, eu vou na mão mesmo Foda-se Mano, meu personagem Perdeu Ah, eu falei palavrão Não dá pra usar o carrinho Ai, gente Eu esqueci, mano 300k pra água PQP Irmão, você quer o quê? É pra me hidratar Não é pra me afogar, não Não é 20 mil Pra você ficar me afogando A cada 10 minutos, né, meu anjo? Que ninguém Eu sou humano, né? Também Não entendi, mano Tá achando que é festa Peguei, família É o sonor dadinho Do Everson Emerson Sonho Everson Up in the sky Look It's a plane It's a plane It's Superman Superman Então, vamos lá Agora, vamos lá Aqui Vamos lá Eu não tinha visto isso antes Execute, embriar pelos sub, rubi, embriar pelos três Alan, nunca olha pra trás, nunca Mais duas hidratação Gente, cancela isso daí, senão eu vou morrer afogado, mano Eu não aguento mais Pelo amor de Deus Caraca Posso falar palavrão? Toma um remédio? Não é assim que funciona remédio, gente Tá? 3 e 18 Tava sedada Eu não vou abrir aquele armário, mas nem se me pagarem 12 milhões de euros Agora talvez eu tente tomar o remédio Mas eu acho que não vai funcionar também não, mano Será? Não Sabia Eu não me sentia segura saindo É Então você quer alguém entrar na porra do armário? Eu doitei na cama de novo, chat O telefone não tocou É verdade, o telefone não tocou O telefone não tinha feito nada O telefone não tinha feito nada Quem é? É o Joe da recepção Abra a porta Não especificamente disse pra não acordar ninguém? Eu tive reclamações É... Por que você tá fazendo todos esses barulhos? Quer que seja Fernandes, fique quieto Senhora Por que seus olhos estão todos vermelhos? Menciona a máquina de café Tá mexendo comigo? Tá zoando, né? A gente não tem máquina de café aqui Você tá logo ali Ok, 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 ok Eu já tive lucro suficiente vindo de vocês aqui É... De uma vez... Não Ah, pela primeira vez eu pensei que a gente tivesse Um... Um hóspede sóbrio Sóbrio Mas eu acho que eu que sou louco aqui Eu odeio meu trabalho Lead Joe? Tava escrito? Eu tenho que levar ele pra máquina de café? Vem aqui, mano Vem aqui Eu tô sóbrio Eu juro Mano Te falar, velho O bagulho tava aqui, mano Ah lá Ah lá Tem ferramenta Eles arrombaram Aqui É esse cara Ele arrombou Ele tirou a máquina Volte pro seu quarto Eu juro que tava bem aqui Por algum motivo Eu não li o que escreveu Eu nem vi Eu disse Volte agora Você não me ouviu? Eu disse Volte pro seu quarto E não saia Deu uma olhada na mesa Perto da TV Precisa de água Oh, não tem pia Esse banheiro não tem pia Ah O armário tá aberto, gente Gente, o armário tá aberto Aqui a pia É só Gente, eu não fiz nada, cara Sério Mano, vai tomar no cu, velho, eu não quero hello Hello Ah Hello 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 Hello? 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 Barbara Jones? Não abre! Hello? Oh seu cu de burro! Hello? Eu não sei o que fazer! Ele fica falando hello! Ah, eu consigo falar com ele. Eu tentei falar, falou que ela não se sentia segura saindo. Quem é? Por favor, abre a porta. Eu preciso de ajuda. O que você quer? Eu preciso da sua ajuda. Por favor, abre a porta. Não, nem fudendo. Vou abrir. Eu sei que você está aí. Por favor, vai embora. Apenas preciso conversar com você. Eu juro que eu não sou um policial. Por favor, vai embora ou eu vou chamar a polícia. Ele ia quebrar a porta. Ele ia quebrar a porta. E aí Eu sei o que você quer dizer. Até hoje eu acho bem estranho que O gerente interferiu Não, pediu pra não ter a polícia Envolvida Como se isso fosse afetar a reputação do motel E deixar a situação pra lá Eu acredito Que a cidade Pode ser a casa de um culto Ou alguma coisa ainda pior O Tommy chegou com o carro Depois que apareceu um ano É o filho dele? Não sei, mano Eu nunca mais Fui pra viagens longas Eu sempre pego avião Acabou? GG Oh, foi mó bom, cara Já, gente, esses jogos São mini historinhas Que duram mais ou menos meia hora, quarenta minutos Esse é o episódio dois, né? O um também foi bem curtinho É só umas historinhas meio bizarrinhas Foi muito bom, mano É melhor... Mano, de verdade É melhor que muito jogo de terror, velho Porque é muito bem feitinho A ambientação, mano É muito bom, mano Caralho Muito bom Muito bom Nossa senhora, mano Vai ter mais? Não, acabou Agora a gente vai ter que esperar Lançar o episódio três Esse foi o dois A gente já jogou o um Esse foi o dois Daí agora tem que esperar os próximos É o três Eita, eu cliquei Meu Deus Eu cliquei aqui sem querer Entrei no Discord, mano Dos caras, mano Não sabia que abriu o Discord, mano Clicou pra entrar no Discord dos mano aqui, mano Mas não vou entrar não, mano É Rejogo um Gente Pra quê, cara? Pra quê? É só você ver o vídeo no YouTube Se você quiser um, mano Já jogamos um, né? Seu Zé Ruela Eu vou rejogar o bagulho que eu joguei Tem o quê? Dois meses? Não, um pouquinho mais, velho Quatro meses Nem viu a mensagem do papai Puta, eu não vi a mensagem do papai Ah, cara Mas não dava pra eu ver o celular Deixa eu tentar ver a mensagem do papai Calma aí, calma aí É verdade Eu realmente não vi a mensagem do papai, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu ver a mensagem do papai Eu quero ver o que o meu papai mandou Ah, volta Ah, chat É coisa de cinco minutos, né? A gente não tá fazendo porra nenhuma Cinco minutos Abre a porta Ah, eu posso abrir a porta pro cara também, né? Mas eu acho que eu morro se eu abrir a porta pro cara Não abro, não? Não morro, não? Quer dizer Eu acho que eu morro, chat Com certeza Eu não falei com o gerente ainda Aproveita e grita no armário Dá pra salvar o jogo? Não dá O jogo salva sozinho Não tem como eu salvar Ou seja, eu sou obrigado a fazer isso toda vez Você não se hidratou? Ô, sub, caralho Você quer que eu morra afogado, mano? Calma, mano Os caras são doentes, mano Os caras são loucos, velho Os caras são loucos, mano Eu quero que eu me afogue, mano Starlight Switch Brea plus Sub Roger Brea plus 42 Lucas Ea plus 16 Chacha, eu não vou fazer tudo Tudo que vocês querem, não Eu vou fazer uma coisa Vocês querem que eu abra a porta pro cara? Ou grite no armário? Tem o maior rolê fazer tudo de novo Vocês querem que eu faça tudo de novo? Não demora tanto, na verdade É coisa de três minutos, né? Mas, porra, mó pregui Grita no armário Tá, eu vou gritar no armário 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 Enquanto eu mando um zap ali Pra minha família, mano Chacha, olha o susto, hein? Prepara Pronto, pronto Did you run? Ah, pelo menos é só essa parte, né? Rapidinho Nossa Por que tu usa Brea pulos Em vez de OBG? Irmão, eu não sei que porra é Brea pulos, mano Muito menos OBG Ah, desculpa, mano Mano, eu não entendi essa mensagem, mano Esqueceu o carrinho Não dá pra usar esse carrinho, gente Não dá pra usar Esse daqui não é um carrinho de botar mala A não ser que tenha um ali do lado Mas eu acho que não tem, não, mano Tem? O carrinho de bagagem? Então, mas onde vocês estão vendo o carrinho de bagagem? Eu não tô vendo o carrinho de bagagem Essa é a questão Você tá entendendo? Gente, isso aqui é um motelzinho de beira de estrada Você acha que vai ter carrinho de bagagem aqui, mano? O cara tá achando que vai ter o quê, mano? O cara que vai apertar o botão do elevador pra mim Vai ter o... O chofer Vai ter... Pelo amor de Deus, mano É, esse daqui é você dormir e ir embora Não é pra você passar levando bagagem, mano Né? A bagagem você deixa no carro aqui Deixa não? Pois é, que foi bom, mano Eu gosto desse jogo Esse Fist e o Fetal é muito bom, mano Quero ver a próxima história, mano Né? Mete um cassino na hora do armário Eu vou chamar o cara de Eregotango Porque daí o cara com certeza ia querer me matar, né? Vai sair não Ah, foda-se Ah, então Alguma coisa voou pra fora Hum, desculpa Pronto O que eu tenho que fazer aqui? É só dormir? É só dormir? Você só gosta porque ele termina rápido? O quê? Do jogo? Entendi, cara Joguei e play por quatro dias Não tem erro Como assim? Porque ele termina rápido? Eu não ligo jogar jogo que demora, não Não dá nem sentido Eu gosto porque é bom, mano Eduardo, briapolos 11 meses Min briapolos 13 Né? Dá licença Olha o tiozão ali, ó Vou te pegar, caralho Vem Vai correr, tio Vai correr, caralho Hã? Hã? Rache na porta dele Não dá Eu tentei Não deixa Deixa O café não muda, viu Gente Obviamente Faz parte da história Eu ficar louco Então o café Tanto faz o que eu tomar Vai dar na mesma Ai Ui Ui Inverte Inverte Todos os controles Aqui Rapaz Eu juro Que eu vou conseguir Ler sua mensagem Gente Eu não consigo Pronto Conseguimos Consegui 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 Nick Briapolos 6 Objuan Briapolos 8 Anonymous Briapolos 14 Seibel Briapolos Eduardo Já tinha lido Vim Briapolos 13 3 E 18 Já salva aí, né Entendi Por que salva tão antes Tentando entender o game Gente Não tem muito o que entender É só uma historinha de terror Sabe Não precisa fazer sentido É uma historinha de terror Você foi no hotel Aconteceu umas coisas bizarras Tá ligado E daí Você ficou em choque O cara matou o cara lá Não pediu pra chamar a polícia Que ia dar merda E acabou, mano Né Foi assim? Eu não lembro Acho que é, né Pra vir o cara Espirito Briapolos 2 Cap é tão bom Que te deixa doidão Bem realista É mesmo? Não sei, mano Vê o zap Não dá ainda Gente Cadê o cara Ai, cara Vem aqui logo Tem que olhar pela janela Não O cara da janela é depois Toma o remédio Não é agora Por que tu não foi na porta do cara Quando fosse pegar o café? Como assim, mano? Era pro cara vir Pro gerente vir Porque reclamaram, não? Não fez mais alguma coisa, chat? Não sei, mano É só esperar Acho que bugou Ih, gente Se bugou, mano Telefone Estão pulando etapas Estão pulando etapas, mano Estão pulando etapas, mano Por que que eu lavei a mão? Aê, agora ele chegou Mas não foi por causa da pia, tá? Eu juro Quem é? É o Joe Fala, mano, Joe Eu não te disse pra não acordar ninguém? Tá, ele perguntou Falou do barulho Mencionou a máquina de café Tá bem ali Me siga Chat Se eu abrir o armário Será que eu morro? Não dá Não deixa eu abrir o armário Não deixa 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 Olha o zap Mas caralho, cara Presta atenção, irmão Não dá, velho Que inferno Eu não aguento mais, mano Não é possível Os caras que assistem a live de olho fechado, mano Vem, mano, Joe Por que que ele ficou em choque desse quarto? Quem que mora no quarto 4? Será que é alguém que ele conhece Que já faz arte aqui? Ah, já mandou eu voltar O cara já ficou em choque, mano Né? Ah, ele falou coisa diferente agora Deve haver uma medicação no seu quarto Que ele deve oferecer algum alívio Ele tinha falado isso antes Ou eu pulei sem querer É piscai Brea plus E7 Helio brea plus 3 Batata brea plus 18 Goiabada de banana Goiabada de banana Chocolate com canela Eu não sei a letra Pitiu do pica-pau amarelo Agora eu olho o zap, chat Quer dizer Agora eu olho o zap, chat Uhum Agora eu olho o zap, chat Tá? Ah lá Que que papai falou Ué, ninguém mandou mensagem Foi isso? É, eu disse pra pegar aquele voo Roli, vai ser tarde quando você voltar Eu vou ficar bem Eu já tinha falado isso Cadê a mensagem que papai mandou? Não teve mensagem nova? É Oh, o cara tirando fotinha minha Alucinação? Hello 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 O que você quer? Por favor, vai embora Jeregotango! Jeregotango! Agora o cara me mata, mano Ô, seu Zé Ruela! Ô, seu cu de burro! É, chat É isso Não tem muito Bom, foi muito bom Gostei pra caralho Não foi? Não foi?